Música Aí a bola, na direita pro Luan, fez meu giro, cruzou a mesa, pinta o gol de parte Gol, do Rio Branco, o Wilke, depois da bela jogada do Isaias pelo lado direito, o Wilke recebeu e colocou pro fundo da rede Música Então golaço de novo, balançou, o Wilke guardou Gol, do Rio Branco, da linda jogada pelo lado direito, o Ciel Música Uma vez recupera, aí o Natan fez o cruzamento pro Wilke de cabeça Gol, do Rio Branco, o Wilke de cabeça no cruzamento Música 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 Música